Nunca tinha um violão Esse é amor uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado O Redentor que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci No que a felicidade Meu amor Múmero É o mesmo Deu Um Maravilah Maravilah Amém. 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 Amém.